Olá, galera do Cadáusico 10, a gente está de volta e acho que aqueles que acompanham minhas redes sociais sabem dos empenhos que eu tenho aqui com o Caxima, tenho dado muitas palestras, papo com patrocinadores, Legend City, que é um papo que eu faço com torcedores sempre antes dos jogos, principalmente em Caxima. Fui visitar as minhas escolas Zico 10 aqui em Toyama e também em Okinawa, papos clínicas de futebol para as categorias de base do Caxima, então foi muito puxado. E encontrei um espaço para me divertir um pouco também em Tóquio, fui convidado por um amigo japonês, Zoya, aqui em Tóquio está o Circo de Soler, eu já tinha visto lá em Las Vegas e vi também aí no Rio de Janeiro, espetáculo maravilhoso, lotada a casa em Tóquio. e uma tarde maravilhosa que a gente pode ver um espetáculo, artistas fantásticos e depois fui convidado para ir no camarim e foi uma recepção agradabilíssima, maravilhosa. E eu cheguei lá, gente, lógico, o Circo de Soler tem gente do mundo inteiro, gente que adora futebol e uma grande maioria de brasileiros, né? Lógico, a primeira coisa que apareceu foi a camisa do Flamengo para autografar, logo duas, e maioria dos trapecistas, humoristas, os caras que fazem lá, abrilhantam o show, brasileiros, a gente fica com muito orgulho disso, de ver grandes brasileiros fazendo sucesso aí pelo mundo, matéria-prima brasileira, espetacular. E os caras ficaram realmente muito felizes, eu fiz alguns vídeos com eles lá no camarim, muitas fotos e tenho certeza que vocês vão gostar. E eu acho que foi um dia espetacular, é um espetáculo imperdível, se algum dia estiver no Rio, é necessário quem gosta de ver a arte e também as técnicas, as habilidades, muitos russos, ucranianos, veneduelanos, a galera, todos os lugares que eu trabalhei, todo mundo muito feliz de me ver lá. Então foi uma tarde linda, uma tarde muito gostosa, eles vão ficar aqui até o final do mês e daqui depois de Tóquio vão para Osaka ficar mais um mês, então vale a pena. A galera me recepcionou muito bem e eu vou compartilhar isso tudo aí com vocês, ok? Espero que vocês gostem, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!